A requalificação das instalações e equipamentos da Escola Básica de Penafiel Sul trouxe mais conforto à comunidade escolar que a integra. Com o apoio comunitário, o município de Penafiel conseguiu fazer a requalificação de uma escola com salas desconfortáveis e que tinha problemas graves de infiltrações. Foi feita uma requalificação total desta escola, justificava, havia infiltrações e também do ponto de vista térmico não estava ainda com os melhores materiais e, portanto, houve esta oportunidade. O município candidatou esta escola para a requalificação e foi, de facto, uma requalificação muito importante. Permitiu criar, reforçar o isolamento térmico, substituir pavimentações, substituímos a cobertura. Havia aquele sistema da telha, agora tem materiais, sanduíches com outro isolamento térmico. Substituímos também toda a caixelharia por caixelharia de corte térmico com vidros duplos. Mesmo este revestimento cerâmico que dá outro isolamento, também revestimento ao nível de capoto, foi, de facto, uma intervenção muito forte e que resultou numa obra que oferece muito mais qualidade, muito mais conforto e até modernização, porque também postemos aqui à modernização de equipamentos informáticos e tem hoje umas condições muito mais favoráveis ao exercício da educação e da aprendizagem. Adendo conforto, os alunos estão muito mais focados naquilo que é a ação da aprendizagem, nos conteúdos que são trabalhados na sala de aula, portanto, no trabalho educativo. Quando está frio, a tendência é dispersar a concentração para aquilo que os está a afligir e, portanto, uma escola com este conforto, não temos nenhuma dúvida que ofereça outras condições para que a aprendizagem flua com muito mais sucesso, que é isso que todos nós pretendemos. O projeto incluiu novos pavimentos e coberturas, melhoria das condições térmicas da escola e salas mais confortáveis. São obras com valores muito altos. Esta aqui andou à volta de 2 milhões e 300 mil euros e é evidente que o município, com os seus recursos próprios, teria muito mais dificuldades em fazer estas realizações. Com o financiamento comunitário, que é significativo, anda na hora nos 85%, de facto, permite alavancar estas iniciativas e suportar uma parte significativa dos custos. É essa ambição que temos. Contamos, naturalmente, com esta União Europeia, onde nós estamos integrados e pertencemos. E é esta solidariedade que tem que haver, que permite também tornar a educação do nosso Conselho uma educação com mais qualidade, porque está a ser desenvolvida em escolas confortáveis e em termos de tecnologia também modernizadas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto